E aí pessoal, beleza? Tava com saudade de gravar vídeos aqui pra vocês E eu preciso explicar duas coisas Porque eu sei que as pessoas vão perguntar nos comentários A primeira é porque que esse vídeo ficou tão curto Quando eu fui no estande de tiro gravar com o meu brother lá Um cara que eu conheci no meu Twitter Através do meu Twitter, gringo né Pra quem não sabe eu tenho uma conta que eu uso Pra interagir com o pessoal local Pra divulgar o meu vlog em inglês Eu acho que vocês devem saber que eu tenho um canal em inglês também Então, quando eu fui lá no estande de tiro gravar com o cara Eu só tinha levado uma bateria E ela morreu no meio das gravações lá Então, infelizmente, o vídeo... Assim, eu consegui bastante umas imagens bem legais Foi uma experiência muito bacana Mas o vídeo acaba de uma forma um pouco abrupta Então agora vocês sabem por que que é Por muito tempo eu demorei pra editar esse vídeo Porque eu sabia que, pô, o que eu vou fazer Quando a bateria acaba e a filmagem fica meio que pela metade Eu tava assim meio, pô, e agora o que eu vou fazer? Mas eu não queria despediçar a filmagem que ficou bacana Então, tá aí o vídeo da forma que eu consegui gravar Então, fica a lição pro futuro Pra trazer as baterias extras no bolso Que eu tenho por aqui A segunda coisa que eu queria explicar pra vocês É por que que eu passei tanto tempo sem gravar vídeos Eu já expliquei isso no passado Mas eu sei que tem pessoas que são inscritos Mais recentes E talvez não viram nos vídeos mais antigos Ou então pessoas que viram e esqueceram Ou então não tem, assim, uma boa noção Da seriedade da parada Eu tenho alguns problemas de ansiedade E depressão, infelizmente E isso... Eu não tenho tanta vergonha de admitir Porque parece que muitas pessoas... É uma parada bem comum hoje em dia Eu acho que porque antigamente a pessoa falava Mas, ah, que frescura Isso não tem nada a ver e tal, não sei o que Mas... Mas, é Eu tenho esses problemas Eu sempre fui, assim, a vida inteira Muito paranoico Muito... Muito neurótico Com tudo Você não tem noção Das maluquices que rolam por aqui, né? E eu tenho que tomar alguns remédios Pra que eu consiga funcionar de forma normal na sociedade Pra simplificar Na última semana Eu não estive tão bem E eu não tava com muita energia Pra aparecer na frente de uma câmera falando com vocês E eu tentei editar vídeos que eu já tinha gravado Mas quando você não tá com a cabeça no local certo É difícil de você fazer qualquer coisa Porque se você conhecer alguém que tem problemas similares Você deve entender o que eu tô falando Se você tem problemas similares Você deve entender muito bem o que eu tô falando Eu tô muito melhor agora Até porque, como eu mostrei Eu tô tomando uma porrada de coisa aqui Então, não se preocupem Eu tô bem melhor do que eu estava, digamos, uma semana atrás Mas as coisas acontecem Eu sei que vocês entendem Eu fiquei muito triste de ficar tão tempo sem fazer vídeos aqui pra vocês Porque, por mais que isso aqui seja um trabalho, né? Porque, porra, eu sou pago pra fazer isso aqui Eu tenho que declarar impostos do que eu faço aqui Eu tenho uma agenda pra cumprir Eu tenho certas obrigações e tal Eu percebi nessa semana que eu tava um pouco distante do YouTube Que eu gosto demais de fazer isso É um trabalho que eu faço com muita vontade Então, não poder fazer isso a semana que passou Me deixava mais triste ainda Que é uma parada muito... Eu não tô gravando vídeos porque eu não tô muito bem E aí, o fato de eu não gravar vídeos Me deixa ainda pior É uma merda Mas, a vida segue Então, tá aí esse novo episódio do Vivendo no Canadá Que eu gravei no Stand de Tiro Espero que vocês gostem Eu aprendi a lição da próxima vez Eu vou levar mais baterias Pra que não aconteça do que aconteceu da última vez E é isso aí, gente Galera, é o seguinte Tô saindo aqui pra encontrar com um amigo meu Num Stand de Tiro Eu nunca fui num Stand de Tiro na vida Nunca atirei com arma de verdade na vida O cara me convidou Eu falei, pô, vamos ver lá como é que é E eu resolvi trazer a câmera comigo Pra mostrar pra vocês Como é que é o negócio Vamos lá ver Ok, chegamos aqui Tá bom, pô Calgary Shooting Center Vou encontrar com o meu brother Pra gente dar uns tirinhos aí Pra ver como é que é É o meu vizinho de estacionamento aí O meu vizinho de estacionamento aí Essa aqui é a Block 17 Essa aqui é a Block 17 Essa aqui é o tiro da pistola E essa aqui é o tiro do fuzil Porque a barra é um pouco menor É isso aí, mano Muito foda Agora dá pra ouvir de novo Caralho, eu tô ouvindo nada, mano Ah, agora sim Agora sim Muito legal Desert eagles 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 Legenda Adriana Zanotto